Fala meu povo galerístico, estou aqui, eu não sei onde é aqui viu, vim trazer meu moleque no jogo aqui, vai ter começando hoje um campeonato aí, um interior league, aí eu vim deixar ele, tem que voltar pra casa né, passar no banco ali, pegar o dinheiro, porque depois tem que pagar o jogo, pagar mensalidade, pagar o jogo, pagar tudo mais. Vamos passar debaixo da Rondon aqui, é Rondon isso daqui? Não, isso daqui não é Rondon não, aí eu não sei o que é isso daqui não, eu não decoro, eu não sei, eu sou ruim de nome dessas coisas viu gente, isso daqui vai pra direita vai Meridota, pra esquerda vai pra, sei lá, vai pra Gudes? É, vai pra Gudes, aqui eu não sei como é que chama, não, a Rondon é a outra lá que passa, é essa não é? Marechal Rondon? Não, Marechal Rondon, eu não sei qual que vai pro vale, tem uma que vai pro vale e é uma que corta essa lá na frente, mas não interessa né, ele não quer saber o nome das ruas, vamos passar aqui nos lugares, choveu essa madrugada aqui em Bauru, começou ontem à noite, choveu, parecendo o Dr. Sérgio, Sérgio Dário, e é ele mesmo, ó ele passou, o carro vinha rasgando, ele entrou hein, ah Dr. Sérgio tá coisado hein filhote, cuidado aí hein, essa daqui eu acho que é marcante salgado, essa eu sei, ou não é também, ah sei lá, eu sou, nossa, olha que coisa que vocês viram, olha as ruas que tapam essas bandas, agora brincadeira hein, o negócio tá feio, ah eu acho que não vai dar pra me fazer o que eu ia fazer hein, eu falei pra vocês né, eu não falei né, é eu preciso passar no banco, mas eu não trouxe a chave do lugar onde eu deixo o carro lá no Cear, aí eu falei a minha mãe, a hora que eu chegar o buzinal, você abre o portão por mim, ela disse que abre o portão por mim, mas eu não trouxe a chave, então não vai dar, eu vou ter que ir embora pra casa, eu vou embora pra casa, querida, eu vou embora pra casa por onde agora, agora lascou hein, eu não vou passar no mesmo lugar que naipasa direto, ah tá certo, aqui do meu lado direito é a Tilibra hein, era a Tilibra, eu não sei como é que chama mais, vendeu pra uns caras aí, acho que dos estates, doutor Sérgio mesmo, Sérgio Dário, advogado, bom, vamos lá esperar o carro forte, por que que o carro forte não precisa dar seta pra virar, eu achei que todo mundo precisava dar seta pra virar, carro forte não dá não hein, ele não deu não, esse jararaco aí, você viu que tá meio escuro né, mas tá beleza, a imagem tá boa, vamos virar aqui né, é aqui que nós vira, é aqui que nós vira, nós vira aqui, vem vira um carro rasgando ali, calma filho, calma Lenin, vamos passar aqui perto do Boulevard Shopping Nações, ah, Nações Unidas, ele não é na Nações, eu não sei o que que fala aqui, Boulevard Shopping Nações, mas tudo bem, acho que Nações é o bairro, podia ser o bairro né, que chama Nações, vamos olhar pra lá e pra cá, vamos passar, essa rua aqui nem me pergunto o nome que eu nunca vou imaginar, vamos ver se tem algum lugar que tá escrito o nome da rua, ô dona, como que é o nome dessa rua? Então tá aqui ó, Rua Guarani, ainda bem que é Rua Guarani, que eu gosto mais do Guarani do que da Ponte Preta, apesar da Ponte Preta ser preta e branca, mas eu sou o mais fã do Guarani, porque quando eu comecei a fazer o curso de rádio, eu baixei um áudio do Osmar de Santos, e é uma narração do trecho final do jogo Guarani e Palmeiras, acho que de 1978, Guarani campeão, aí eu gostei do Guarani por causa desse áudio, vem ninguém de lá nem de cá, então vamos embora, Sinépolis, não, e eu falando o nome das marcas dos negócios, aqui ó, aqui do lado é o Shopping Boulevard, Boulevard Shopping, né, só isso, é, aqui tem o livro do Sidney pra vender, hein, Dr. Galton, o construtor de futuro, a Nações é lá na frente, olha o que que eles falam que aqui é a Nações, puxa vida hein, mano, eu esqueci, vou virar aqui, eu não dei certo, eu só mudei de faixa, mas tá tudo normal, e agora eu precisava realmente passar no banco, mas o duro, que você passar no banco, você tem que deixar o carro em algum lugar, eu não quero, eu não gosto de pagar pra deixar o carro, mas se tiver necessidade, nós paga, tá certo? Vai filho, não tem sinal, o carro não vai, não segura, vamos virar, agora nós temos que dar seta, hein, dar seta para virar aqui a Nações Unidas, Nossa Senhora, que mundo de carro é aquele ali, Localiza Seminoves, olha eu falando da Localiza, ai, Localiza querida, eu não vou entrar na Nações não, eu vou embora por onde hein, ai, eu vou pegar Antônio Alves hoje, nossa, eu realmente usava aí no banco, acho que eu vou no banco na volta, que eu passar lá de moto, né, vou ver se a minha moto vai pegar, ela pegar, beleza, se ela não pegar, ela não pegou, agradecer vocês aí que vêm as nossas coisas, nossos vídeos, deixa um like aí pra nós, tá certo? Falar pra vocês que eu tenho um canal de games, tem sete inscritos no meu canal de games, quem quiser se inscrever lá, quem gosta de games, né, porque tem muita gente que já falou no canal do Doutor Gory, que não gosta de games, não gosta de games, não gosta de games, quem não gosta de games, não vai gostar de games, não vai assistir games, tá certo? Eu podia ir no Jão da Para-Shock, hein, a mão não vou no Jão agora não, porque aí pra ir no Jão, tem que, pra ele olhar, tem uns negócios no carro aqui perto da porta, sei lá que chama spoiler, como é que chama o negócio, é uns plasticão grandão, assim, ele não tá coisadão, mas ele tá meio descoladinho, eu não tô gostando da estética, eu ia passar no Jão pra ver, mas pra ir no Jão, o Jão falou, ó, deixa o carro lá cedo, eu olho durante o dia, falei, então vai demorar o trem, então deixa quieto, né, vamos que vamos. E aí, Leomão, se quiser passar, Leomão, fica à vontade. Olha o Leomão passando. Nós vamos virar à esquerda na rua Antônio Alves e vamos pegá-la quase até o seu final, tá certo? E esse vídeo, hoje é sábado, hein, eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, hoje é sábado, dia 24 de outubro. Sabe o que eu não acho legal? Coisa no trânsito, assim, eu, esse polo aí tá indo, né, vamos virar à esquerda. Aí tem cara que passa ali na minha direita, chega lá, ele entra na frente do carro e dá seta pra poder entrar. Por que que não entra na fila, que nem todo mundo? Ah, eu não gosto dessas coisas, não, eu não faço isso, eu vou virar aqui, eu já... Agora que eu vou ver mesmo quem que vem vindo ou não. Que caramba! Falar nisso, tem que trazer a bicicleta pra arrumar aqui pro Robinho vim de bicicleta pro jogo, pra mim não gastar gasolina. A gasolina já tá chegando perto do Ezinho ali, hein. O E significa empty, empty, em inglês é empty, empty de vazio. Aqui, ó, bicicletaria São Luís. A porta principal tá fechada, tem uma escada ali, acho que não pode entrar, né? E vamos entrar com a bicicleta aí, tio, pra arrumar a bicicleta? Não vai dar certo, filhote. Essa daqui é a rua Antônio Alves, ó. Aqui é o cruzamento com a Presidente Kennedy. Antes o Sérgio encortava o cabelo aqui no Léo, mas agora não tá mais no Léo, e eu tomei no nariz que eu entrei no lugar do busão. E vem vindo um carro indo pro mesmo lado, eu vou aproveitar e virar pra lá. Vem vindo uma moto. Moto segura que eu dei certo, hein, filha. Querida, é nóis, savá, savá aqui, eu savá aqui, velho. Eu não gosto de atrapalhar os outros no trânsito. Porque quando eu vou eixo que eu vou passar por um lugar que já vai dar tudo certo, eu já vou pra aquele lugar, já fico antes. Três quadras, antes já fico do lado que eu vou virar e... É sempre assim no trânsito, né? Você muda de faixa, a faixa tá veloz. Aí você vai pra aquela faixa e ela fica uma lerdeza do caramba. Bom, ontem, a hora que eu fui embora, eu fiz um vídeo... Ó, o busão querendo. Ontem, a hora que eu fui embora, eu fiz um vídeo. Eu subi pela rua Rio Branco. E hoje nós estamos subindo por uma rua que é pra cá da Rio Branco. Tem a Gustavo Maciel. Aí depois... Puta, eu me danei, hein. Esse ônibus vai entrar na onde aí? Tem ponta aí, filho? Entra então. Quer ver eu parar em cima da faixa? Oh, my God. Não, eu vou parar no meio aqui. Aqui não tem problema. Entre eu e o ônibus aí tem uma faixa. É, filhote. Aqui do lado direito meu é a Praça Rui Barbosa. É Rui Barbosa. Ó, o Rui Barbosa bufando. Hoje tá acontecendo, hein? Projeto Mudança de Vida. É, evangélicos. Os evangélicos estão fazendo alguma ação aqui. Ui, tá gente pra caramba ali, mano. Ó, música, pá. Será que tá medindo a pressão? A polícia tá ali também. O coreto tá bacana. No coreto mora uns andejos de vez em quando ali. Fica feio o negócio. Mas os caras dizem que não pode tirar, né? Eu acho que já tinha que ter um aviso lá. O cara encostou lá com a coberta e falou assim, não, aqui não. Não pode. Não, 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 não. Aí o colega meu falou, ah, é complicado. Eu falei, não, não é complicado. Não é um lugar de morar. Tudo bem, o cara não tem casa. Mas não vai morar no coreto da praça. Ah, eu acho errado isso daí. Tem que entender que é complicado, que o cara não tem onde morar, tem tudo esse problema aí. Mas no coreto da praça também não, né? Aí complica. E o que os caras fazem no coreto? Eu já mostrei pra vocês já. Eles estendem umas cobertas ali na gradinha que tem, fecham lá dentro e ficam. Fazem umas coisas que até Deus duvida lá dentro do coreto da praça, durante o dia, né? É complicado o negócio, filho. E eu não sei porque que essa caminhonete tá lerda de jeito. Aí eu vou pro lado de lá pra correr, a caminhonete... Aí a faixa de cá para, a faixa que eu vou para e a outra anda. Aí é complicado, hein? Um carro de som, tiozinho tomando uma gelada. Deixa eu ver o que que ele tá bebendo. Bavária. É o Bavarenta, é o São Paulino, tá bebendo Bavária. A máscara tá de lado, porque senão não dá pra beber a cerveja, né? Esta daqui, a rua Antônio Alves. Ali do lado, na frente, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Era pra sair um... Como é que chama? Aquele shopping, tinha um shopping, olha. Como eu não gosto de parar, que os outros param atrás de mim, pertinho, o sinal. Eu também não gosto de parar dos outros. É que o carro tava indo e parou de uma vez e eu marquei. É, Maxud é alguma coisa. Maxud Plaza, era pra ser um Maxud Plaza aí. Eu acho que é Maxud Plaza. Se alguém que mora em Bauru sabe, lembra aí, ó. Do lado de esquerda aí, tá vendo esse negócio aí? Era pra ser os arranques das colunas, dos pilares, tá tudo aí, ó. Era pra ser alguma coisa Maxud aí, não foi mais o Maxud, porque isso daí tá embargado, tá parado desde a década de 80. Eu lembro, olha, caminhonete, calma, filha. A minha instrutora, quando eu comecei a aprender a dirigir carro, ela falou assim, quando você parar atrás de um carro, você tem que parar numa distância que você consegue ver os dois pneus do carro da frente no chão. Essa é uma distância de segurança. Deixa eu ver quanto tá a gasolina aqui. Faz tempo que eu não abasteço nesse posto aqui, hein. 3,17. 3,17? Não, é o diesel. Gasolina tá 3,97. Pode ir, filho. Você deu seta, assim que eu tô gostando, hein. É, dá seta, menino lindo, querido. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei por onde que eu vou embora, hein, pra não repetir a rua, mas tudo bem. O Leandro Ferreira Bonecos disse que eu andei Bauru inteiro. Não andei Bauru inteiro, eu só andei o mesmo... Eu fiz o mesmo trajeto, assim. Eu fui do mesmo lugar para o outro mesmo lugar, só que por trajetos diferentes, entendeu? Tem uma EcoSport que atrai de mim, que eu não sei pra que parar perto desse jeito. A caminhonete virou e não deu certo, vocês viram, né? Isso é Bauru! Aqui do meu lado esquerdo tem a Jalovie. Jalovie e Autos da Cidade. Aqui também tem o livro do Sidney, hein. Doutor Galton, o Construtor de Futuros. Um livro onde ele fala de medicina e espiritualidade. Um livro muito bom, hein. Eu já li esse livro aí, hein. O livro é muito bacana. Eu tenho um volume e a primeira edição já foi coisada, hein. Já acabou, como é que é que fala? Primeira edição esgotada que eles falam, é. Talvez aí já estão prevendo uma segunda possível, segunda edição. Vamos ver o que vai acontecer. É um tema muito atual, né? Falando sobre medicina e também espiritualidade em tempos de pandemia. Salgados e Caramelados. Eu já vi esse lugar aqui. Eu nunca vim aqui. Ah, não. Eu vim aqui uma vez. Vim pra uns bolos. Ia ter uma festinha. Não sei aniversário de quem. Aí vem aqui. Esse lugar... Ah, eu ia mostrar pra vocês um lugar ali, mas não dá pra ver. Nossa Senhora. Quando eu trabalhava lá na... Na empresa do... Ei... Não dá seta, nada. Oh, meu Deus do céu, viu? Ô, gente. É por isso que acontece umas cacetadas, né? O cara entrou ali e não deu certo e ficou embaçando. Se outro carro desatento vem, um gore da vida. Eu não, porque eu sou atento. Eu presto atenção nas coisas. Já complica tudo. Já fica tudo complicado o negócio. É isso daí. Vocês viram o vídeo passado? Deixa eu ver se eu conheço aqui as pessoas pra dar carona. Não. Eu gosto de olhar pra ver se eu conheço as pessoas pra dar carona e deixar ela mais perto da casa dela possível. Mas, né? Toda vez que a gente encontra as pessoas... E tem hora que o meu carro é meio coisado, sabe? Que nem aqui atrás, aqui, ó. Tem bolsa, tem jornal. Um jornal antigo. Um jornal de 1998. Vocês acreditam? Jornal Lance, de 1998. 98 não. Esse é mais recente. Acho que é 2008. 2008, é. Já tem um bocado de ano. Dá seta agora pra virar onde aquele carro virou. Aí deu seta, assim. O IF3 lá. Aqui vai sair outro shopping também, ó. O par é nosso, filho. Onde você vai? Ah, já tá. Nossa, faz tempo que eu não passo aqui, hein? City Towers. Ah, City Towers, querida. Aqui era o clube luso-brasileiro. Falei pra vocês lá, né? Do... Do... Do Bauru Tênis Clube de Campo. A Michele Poncia falou que lá onde ela mora tem um tênis clube também. Aqui era o luso-brasileiro. Eu já trabalhei aqui também, hein? Como pegador de bola. Nas quadras de tênis. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava aqui, que veio o Traja Rigor. Ainda tava no tempo daquela novela. Pelado, pelado. Nunca, a mão no bolso. Uh, uh. Ou eu não posso cantar aqui da Direitos Autorais, que eu canto muito bem. Eu canto muito bem. Esse carro é de corrida, é? Ah, não. IF3 Condomínios.com.br. Ah, deve ser carro que faz serviço pra condomínio. Olha lá. Tem uma mulher com uma vassourinha. Tem um cara com rastelo. Tem outro com telefone. Tem um guardinha. Tem um que acho que é... Pelo chapéu, acho que é... Não pode ser guarda florestal no condomínio. Não tem mato no condomínio. Não, tô vendo uma mulher com essa sacola lá. Será que eu conheço ela pra dar uma carona? Será que cabe ela no carro com tanta bagunça que tem aqui? Deixa eu ver quem que é. Lá, 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 lá. Não, não conheço, não. Deixa eu ver se eu conheço. Não, não conheço, não. E outra, eu tô sem máscara, né? Eu esqueci a minha máscara. Por isso que eu nem desci, nem fiquei lá no jogo do Robinho. Aí eu estou sem máscara e complica o negócio. Por onde eu vou hoje, hein? Ah, ontem eu passei na frente da Bad Boy, né? Ah, eu vou reto aqui mesmo. Ah, eu posso voltar também, né? Deixa eu ver. Não vem ninguém da esquerda, da esquerda, nem da direita. E aí, gorengata, direita, marcha, filho. E a gasolina está indo para o Beleléu. Opa. Conheço? Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. Então eu não vou dar carona. Vindo um carro ali, para. Bem no buraco, mas tudo bem. Lá, 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 lá. Tudo esse lugar que vocês estão vendo lá na frente, eu nem sei se tá pra ver direito. Eu tô vendo que parece que tá escuro o negócio. É porque tá nublado hoje. Lá na frente onde tem aqueles prédios lá, era pasto antes, ó. Você só via uns branquinhos que eram os bois e as vacas que ficavam lá. Aí era desse jeito que funcionava. É, aqui onde nós estamos passando também, era um lixão aqui. É, aqui era um lixão. Eu nem lembro se tinha essa rua que nós tá passando aqui, viu? É, são muitas coisas. São muitas coisas coisadas que mudam de coisa pra coisa. Tá certo? Ai, meu Deus do céu, não vem vindo ninguém, vambora. A minha esposa trabalha na quadra de baixo aqui, ó. Pertinho de casa. É pertinho de casa, é pertinho, é pertinho, é pertinho. Ah, mas eu posso passar no mesmo lugar? Serta agora, hein? Dá seta, filhote. Pare de quem? Pare de quem desce. Mas como os caras não respeitam, tem que dar aquele look, né? Dar aquela olhadinha. Que nem aquele carro verde ali. Não dá tempo de você passar que eu tô indo, carinha. Barbudinho. Calma, Barbudinho, querido. Passei. Pode ir, filhote. Vai com Deus. Vai com Deus. E a mara ainda está aqui. Vai com Deus. Eu não consigo imitar o cara do Bidiz hoje, porque eu não fiz aquecimento vocal. Eu comecei a fazer o vídeo e já falaram alto, 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 alto. E a coisa tá coisada. Tá dando certo. Tá vendo que lindo? Olha que bonitinho, que fofinho o tiozinho. Vamos aí. Vamos aí. E aí? Eu posso ir. Não vem vindo ninguém. Olha, olha pros dois lados, filho. Aqui é pros dois lados, tem que olhar. Aqui tem uma fábrica. Tem uma fábrica de lingerie. Teve um monte de coisa costurada, errada. Só que os caras jogavam as coisas fora, no lixo, lá na carçada. Não pode isso daí, viu? Sabia que não pode, né? Eu não sei. Acho que futuramente vai ter uma rua aqui, ó. Os caras estão limpando aqui. Daqui a pouco, olha lá. Já proibido jogar lixo. O Durk não precisava pôr placa, né, gente? Falar proibido jogar lixo em túlio. Gente, é proibido. Não pode fazer essas coisas. Mas aí teve que encher de placa. Se não, daqui a pouco tá cheio de... Vamos ver se vem vindo alguém de cima. Não. Vamos lá. Aqui, ontem, eu passei aqui. Lá embaixo, eu virando, o cara no meio da rua. Quase que eu passei em cima do cara. Pensei que o cara era um quebra-mola. Mas não era. É, ele tava apenas passeando. Agora, chegando em casa, já apareceu um buraco ali, ó. Ô, meu Deus. Dá uma tristeza quando você vê um buraco novo, assim, numa rua nova. Porque pra virar um... Pra virar um lugar de rali, é dois palitos, viu? É dois palitos, viu? Eu não sei se eu vou na casa da Tia Cruz tomar um café. Não, não vou, não. Tenho que ir em casa que eu tenho que fazer a moto pegar. Vem vindo alguém lá, não. Eu costumo virar rasgando aqui. Você já virou passando aqui de noite, né? Passa aqui de noite, ó. Nego sobe que sobe babando aqui em cima. Agora não, que tem um carrinho de reciclado. Olha lá, tá vendo? Olha lá, não tá numa velocidade tranquila pra vir. Olha isso. Ó, vem vindo outro, caramba. Aí os caras gostam de deixar as coisas no meio da rua. Aí não dá pra passar. Não, agora tá sossegado. Mas o nego gosta de deixar um monte de coisa no meio da rua. Aí não dá pra gente passar direito. Tá pegando, hein? Festinha? Festinha, festinha. Olha a festinha, olha a festinha. Tá dando alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver o que que é. Um monte de caixa. Não dá pra ver o que que é. Mas tem um monte de molecada ali pra receber. Pra receber. Um monte de Wadau também, tá tranquilo. Olha aqui, cara. Olha aqui, olha aqui, cara. Olha o Almir, olha o Almir. É, essa rua aqui ficou linda, hein? Ó o Betão. O Betão desentupi na caixa. O Betão é o filho dele, borracheiro. Vai lá, borracheiro, querido. Aqui é o Bar do Jão, onde tá esse caminhão vermelho aí, ó. Calma, filho. O cara entrou atrás do caminhão. Vê se o cara vai aparecer do nada ali. Não, graças a Deus, não. Tem um campinho ali. Vamos subindo a rua de casa. Que outrora foi uma rua de buraco de fora a fora. Você tinha que andar na... Ó, tá vendo? Cara, ia abrindo a porta, parece, ó. Eu não sei, viu? O pessoal não presta atenção. Não presta atenção. Não presta. Ó, eu vou fechar. Ai, minha manhã tá lá na frente, ó. Já com o portão aberto. Beleza, hein? Vou até aproveitar aqui, ó. Aproveitar, ela já abre a outra banda e eu entro. Ela tá com as coisas de onça de novo. Eu fecho agora ou fecho depois? Eu vou fechar depois. Ó o Bar do Miro querendo. Papel de político. Não vem ninguém de baixo, não vem ninguém de cima. E eu vou virar e entrar. Vê se ela abriu, abriu. Posso ir, ela ainda não tá no meio do caminho. Vou ter que borrar ela, que se ela aparecer, ela vai pegar a ar comigo. Ó o portão vindo. Valeu, Bar do Miro, querido. E aí Beleza... Beleza... O que é isso?